Essa será a segunda edição desse projeto que vem aí ganhando uma dimensão fantástica, né? Pelo seu objetivo, né? A primeira edição foram 40 jovens formados e desta vez mais de 40 participarão desse programa e a escola que será beneficiada é a Escola Rio Caeté, escola de ensino médio aqui do município de Bragança. Pra quem nunca teve essa formação durante o momento que estudou no ensino médio nas escolas públicas, a Prefeitura, com essa iniciativa, vem transformando a vida desses jovens e trazendo novas perspectivas de futuro promissor. Eu vou conversar aqui com o Beto Persi, que ajudou nessa idealização desse projeto pela Sala do Empreendedor. Muito obrigado, Beto, pela sua participação. Que bom, né? Que os alunos de hoje estão tendo essa oportunidade, porque na minha época, talvez na sua também, a gente, enquanto alunos de escola pública, não tivemos essa oportunidade. E até nas escolas privadas, isso é um projeto recente, não é isso? Exatamente. Bom dia, Márcio. Obrigado por mais essa oportunidade. Esse programa é um programa que nós começamos em meados do segundo semestre do ano passado. É um programa que foi abraçado pela Prefeitura Municipal. O senhor Armando foi muito sensível, o doutor Maia também foi muito sensível à causa e decidiram encampar. Então, é um projeto que é parceria da Sala do Empreendedor, Prefeitura Municipal de Bragança e SEBRAE, que visa capacitar jovens dentro da questão do empreendedorismo. Como você ressaltou, nós não tivemos, nas escolas públicas e no nosso tempo, nós não tivemos educação financeira, educação empreendedora, principalmente nas escolas públicas. Hoje, algumas escolas particulares já têm isso na sua grade, já colocam, já trabalham empreendedorismo e educação financeira. Então, a escola pública, ela não tem. Então, essa é uma oportunidade de a gente levar esse conhecimento, compartilhar e dar para esses jovens as ferramentas de gestão que são necessárias para quem quer abrir seu pequeno negócio. Abrir e gerir, né? Beto, a primeira edição foram jovens da Pastoral da Juventude da Vila Sinhar, que é um bairro que realmente precisa muito dessa educação. Vocês já chegam no carro-chefe fazendo essa promoção. aconteceu na Escola Cristiano, né? E, desta vez, qual é a escola que vai ser beneficiada? É, nós tivemos com o professor Luiz Augusto, lá da Escola Rio Caeté. Fechamos com ele a parceria e eles vão fazer uma seleção entre os alunos lá. São 40 alunos, são duas turmas. São, em média, 60 horas de capacitação, onde a gente começa falando, fazendo essa introdução sobre gestão de pequenos negócios. E, ao longo do curso, eles vão montando um plano de negócios, que é um instrumento que é necessário para que você conheça o seu negócio, faça as devidas pesquisas e estudos, para que o seu negócio seja sustentável. Bom, a gente sabe que a Escola Rio Caeté tem uma dimensão enorme de alunos no ensino médio. Como é que será feita, então, essa seleção dos alunos para poder participar do projeto? É por conta de vocês, da sala do empreendedor e do SEBRAE? Não, não. Na verdade, agora a gente vai entrar só com a parte da transferência de tecnologia e de conhecimento. Essa seleção fica a cargo da diretoria da escola. Mas a escola Rio Caeté é uma escola muito bem gestada, muito bem administrada, e os alunos de lá são muito comprometidos. Nós já estivemos lá fazendo algumas falas sobre liderança. E aí vai ficar a cargo da gestão da escola de fazer essa seleção. Mas é importante que a gente esteja chegando nesse público, pelo menos são mais de 40 possíveis microempreendedores que vão sair daí. Se forem sair daí, já vão sair com uma informação de como começar o seu pequeno negócio. O que normalmente acontece também nas escolas integrais, que já oferecem ensino técnico, e a gente chega, então, nessa escola no Rio Caeté, no caso, essa segunda etapa, já levando esse tipo de ensino para esses alunos. Vai ganhando uma dimensão, vai atendendo um público maior. No futuro, vocês vão ter que, então, abrir turmas maiores. É, esse é um projeto piloto que nós começamos. Ele vai se adaptando de acordo com o que a gente vai trabalhando com os alunos. A gente começou com uma programação e a gente vai adaptando, vai percebendo também a necessidade do público que está ali, dos alunos que estão ali, e vai fazendo essa adaptação. Mas é um projeto piloto que já deu, a gente já rendeu frutos, a gente já viu gente que começou e já está com algum pequeno negócio, já tem uma informação, já sabe por onde começar. O que é interessante é que a gente, em nenhum momento, a gente vai tolir. Quando a gente vai fazer o plano de negócio, sugere para eles o plano de negócio, aí eles vão dizer, ah, eu queria montar um shopping, queria montar um cinema, que são coisas que são muito caras. Mas a gente deixa, para que eles tenham noção real, porque eles vão precisar fazer pesquisa de mercado, pesquisa de insumos, a gente deixa rolar, que é para eles terem essa noção de mercado e a gente vai adaptando. Tem previsão de início desta nova turma? A gente deve começar em meados de março, por aí assim, essa nova turma. Muito obrigado, Beto, pela sua participação mais uma vez. Que notícia maravilhosa. A gente espera que esse projeto ganhe, como eu disse, agora há pouco mais repercussão, e que as outras escolas possam se empenhar em buscar essa parceria com a sala do empreendedor, com a prefeitura, com o SEBRAE. E, claro, quem vai sair ganhando são os nossos alunos, que sairão das nossas escolas já com um pensamento promissor, um empreendedorismo, podendo, então, fazer com que sua vida cresça economicamente e saia bem informado.